Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça de corpo futurado, eu sou tipo enema O teu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Uma beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda do por causa do amor Moon and tall and ten and lovely Ah, oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her? Guess I would give my heart gladly But each day as she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Young and tall and ten and lovely I see the girl from me I see the girl from Miponema Goes walking and as she passes I smile but she doesn't see She just doesn't see She ain't lookin' at me I see the girl from me I see the girl from Miponema